Pois é, agora uma ótima notícia para quem curte ficar por dentro das principais informações do Estado. Em breve, a cidade de João Molevade estará com o sinal digital da Rede Minas. Hoje é mais um dia que marca a história da Rede Minas e da Rádio Inconfidência também, porque a gente está aqui na Rádio Global em Molevade. A Rádio Global é a líder de audiência aqui em Molevade, já retransmite os jogos que a Rádio Inconfidência transmite para toda Minas Gerais. E hoje a gente veio aqui na Fundação Germinho Loureiro para a gente colocar o sinal da Rede Minas. Isso vai ser feito ainda esse ano. Então, os monlevadenses vão novamente poder assistir, já assistiram com sinal analógico, agora vão assistir com sinal digital e multiprogramação. Então, são mais 100 mil pessoas aqui em João Molevade que vão acompanhar a Rede Minas ainda esse ano. E a gente rumo, a Rede Minas rumo aí aos 600 municípios que a gente vai alcançar nos próximos dois meses aqui em Minas Gerais. E eu tenho certeza que vai ser sucesso aqui em Molevade e depois expandir para a região também do Médio Piracicaba. Também, no futuro, vamos produzir alguma coisa aqui de Molevade da região para que a Rede Minas também possa divulgar aí todo o potencial aqui de Molevade. E aí